Rika, ela sempre vem para meu pé e fica brincando com meus dedos. Ela acha que meu pé é o brinquedo dela. Olha, ela fica pulando, fica segurando e não larga meu pé de jeito nenhum. Né, Rika? Né? Chu! Rika! Chu! Chu! Vem aqui. Olha, olha. Pula, né? Olha, olha, olha. Olha meu coelho, olha, olha. Olha. Olha o coelho, olha. Olha, olha. Rika! Olha, olha. Olha, gente. Rika! Ei! Ei! Rika! 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 Olha! Ei! Cala-se, cala-se! Cala-se! Chu! Hã? Chu! Caçadora! Tchau! Tchau!